Na manhã dessa quinta-feira, aproximadamente 200 policiais aqui na região do presídio regional de Criciúma, no bairro Santa Augusta. De acordo com as primeiras operações, essa seria uma operação padrão, procedimento padrão. A gente vê aqui que ao entorno, aqui nas ruas do bairro Santa Augusta, que principalmente ao entorno do presídio, ruas interditadas, número alto de policiais civis, polícia penal também. Em nota divulgada, foi divulgado que o Departamento de Polícia Penal, o DPP, está fazendo essa ação preventiva na manhã dessa quinta-feira, por questão de segurança aqui no presídio. Essa operação Pentefino acabou sendo planejada pela Coordenadoria de Operações do DPP e faz parte de uma série de ações que acontecem em várias unidades prisionais aqui no estado de Santa Catarina. Agora, então, com a pandemia mais controlada, a informação é que diversos procedimentos que tinham sido suspensos, voltam a ser feitos. Então, nessa quinta-feira, o número alto acabou chamando a atenção de policiais aqui no local, aproximadamente 200. E essas equipes especializadas, então, são do Serviço de Operações de Escolta, o SOI, também o GTI, que é o Grupo Tático de Intervenção, e o DOC, que é a Divisão de Operações com Cães. Por questão de segurança, então, dos moradores e também das pessoas que circulam aqui no local, essas ruas foram interditadas. Mas, nesse primeiro momento, a movimentação aqui segue tranquila, até algumas pessoas acabaram perguntando se seria alguma espécie de início de rebelião. Essa informação não foi confirmada. No momento que nós estamos aqui, então, a movimentação está tranquila, os policiais estão ali dando orientação para quem chega aqui no local, pergunta. Mas, até esse momento, então, essa informação que foi passada, né? Uma operação padrão que acontece, pente fino, em diversos sistemas prisionais aqui do estado. E, nessa quinta-feira, pela manhã, aqui no Presídio Regional de Criciúma. Claro que a gente vai seguir acompanhando essas informações ao longo do dia. Essas são as primeiras informações e, claro, a informação completa e as atualizações, você acompanha. Aí, ao longo do programa, a gente atualiza você que nos acompanha aqui na RTV.